O Everton Martins Putaria a rola Everton Martins te convoca pra sentar na piroca O R5 te convoca pra sentar Eu falei pra ela Senta no colo do Vukma Senta no colo do Vukma Senta no colo do Vukma Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhaço Aproveita, aproveita Aproveita e dá logo essa buceta Aproveita, aproveita Aproveita e dá logo essa buceta O Everton Martins te convoca pra sentar na piroca O R5 te convoca pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar Mais cuidado, porque ela só tem 14 Mais cuidado, porque ela só tem 14 Vai com tudo, migrão Quebrou ela no meio, então Que a xeré que é válida depois da meia-noite Importante é tá lavada com o sabonetinho todo Bota nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ovo É na onda da bala, na onda da bala É na onda da bala, na onda da bala Dizê é Everton Martins, manda a brasa engatilhada Hoje eu tô na onda, sim, hoje eu tô na onda Tô com o meu maravinha, na onda do luto Tô com o meu maravinha, na onda do luto Eu botei tanto na menina que a buceta dela sangrou Você sabe como é que a mocharia começou Vai mulher, vai mulher, vai mulher, vai mulher DJ Everton Martins, DJ R5 Nós é BH, nós é o pique, porra Ufa, 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 ufa A CIDADE NO BRASIL